Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente, aleatório, é tão aleatório que eu não vou mais aí dentro, eu vou aqui em cima. Agora a gente vai subir, pode ir! Ai meu Deus, já caí! A gente vai subir pra caverna, eu vou mostrar a caverna pra Andressa que ainda não conhece, agora ela vai pra caverna e eu vou aqui na caçamba da caminhoneta. Veio que dá uma morridinha, mas, ai eu já tô acostumada né gente, eu já dei essa morridinha algumas vezes na caçamba. Vocês lembram aquela vez que eu subi com a Dani na caçamba, ai meu Deus, do Jorge, nós quase deu uma morrida né? É verdade, quer dizer, às vezes não. Então agora, eu vou me segurar aqui, porque vai que essa caçamba abre, eu tô me segurando aqui. Ai meu Deus galera, Jesus, minha cuda, é muito alto, olha só, ai cacete, ai meu Deus. Cada vez que a gente vem, olha lá a casinha da árvore lá em cima. Ai amor! Ai eu quero ir aí! Ai! Socorro! Socorro Jesus! Ai dá um medo, meu Deus do céu! Eu tenho merda na cabeça de querer subir aqui na caçamba, eu tenho merda na cabeça. Tem demência? Ai Jesus, parou. Obrigado senhor. Obrigada querido. Eu? Ai! Não, pode ir! Pode ir! Nós é a vida louca! Nossa, não esquece que eu tô na caçamba, tá? A pior parte não gravou. Cadê Andressa? Tá lá dentro. Ó, o Thiago velho tá gravando. Gente, eu subi. A pior parte, a pior parte que aquele morrão que tem ali ó, tipo, a câmera parou de gravar. Na pior parte que eu comi terra. Ó, o Thiago velho, cara, ele sobe com esse fusca aqui. Eu vou pedir pra ele se ele desce comigo a hora que ele descer no fusca. Ô Andressa, tu tinha que ter vindo comigo na caçamba. Ó, o Jonathan tá lá em... Ah não, o Jonathan não, aqui lá é o Alex. O Jonathan tá lá na casinha. O Jonathan ficou lá na casinha da árvore. Ele não deixa eu subir lá naquela casinha da árvore, porque ele disse que... Meu Deus, que bonitinho que tá o banheirinho! Olha que bonitinho que tá o banheirinho! A patente tá muito bonitinha, gente. Faz tempo que eu não venho mais aqui. Nossa, foi uma cara que eu não venho aqui. Não acredito, cara, a pior parte parou de gravar a porra dessa câmera. Nessa subida aqui, na pior, que eu comi terra, parou de gravar. Que raiva! E era pra bonita ter vindo comigo? Não quis vir ali, no tele. Seja bem-vinda à caverna. As Dora Aventureiras. Você, ó, ou... Você é uma das poucas mulheres que veio na caverna. Não, ainda que eu vi. Ainda que eu vi. Ó, só veio eu, a mulher do Thiago. E a Dani. A Dani. Só. Tá ótimo, as melhores vieram, é? As melhores. As melhores. As melhores. Ó, galera, esse daqui é o fusquinha do Thiago, velho. Gente, vocês não acreditam, mas esse fusca aqui, que era um vermelho, todo detonado, é que tá sujo, mas o Thiago reformou todo o fusca, cara. Ficou, olha, ficou chavoso, ficou muito top. Tem sirene, tem tudo. Meu, muito lindo. E aqui estamos na caverna. Andressa, vamos conhecer lá dentro da caverna? Venha. Só que tem que ir até o final. É, tem que ir até o final. Peraí que eu vou botar o flash. Tô maluco, essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Vai. Não, você é na frente e eu, hein? Vamos, bonita. Comendo pãozinho ainda. Olha a caverna, que linda. Fresquinha, né? Fresquinha aqui, ó. Meu Deus, tanto que esses pés cavaram, já cavaram. Olha só, eu já ajudei a cavar essa caverna, hein? Já ajudei a cavar essa caverna. Meu Deus, cara. Eu fiz esses bagulho aqui, ó. Esses buracos aqui eu fiz. Meu Deus, estão cavando mais. Eu quase caibo aqui, ó. Tu caibe aí. Não, não bem caibou. Olha. Caibeu, bem caibido. Cabeu, cabeu. Tu cabeu. Da hora, né? Ó, tem luz, iluminação, sistema solar e tudo. Nossa, eu já fui muito explorada nessa caverna. Da hora. Gostou da caverna? Da hora, né? Fazer uma festinha aqui. A última festinha foi da hora, né, Thiago? A última festinha foi qual aqui? Da hora, né? Já falei, tem que matar mais uma. Né? Até que eu tô limpando pra isso. Ó, fazer altos churras. Ó, a vista daqui. É top das galáxias. Da outra vez eu pulei aqui, Andressa. Da última vez eu pulei aqui, ó. Pulei aqui, ó. Vim correndo e... Escorreguei lá embaixo. Eu e os mini haters. Viemos correndo e... Vamos parar lá embaixo, lá. Quase se lasquemos tudo. É mais fazer uma tirelisa, né? É, da hora fazer uma tirelisa lá. Lá eles fazem as corridas. Daí tem o lago lá que eles fazem também uma rampa. Tem que passar lá no bagulho. Tu viu a casinha da árvore lá embaixo? Vi. Da hora, né? Só que o Jonathan não deixa eu subir naquela casinha da árvore. Porque ele diz que tá com as madeiras muito podres. E aí é mais alta do que a que ele tá fazendo lá na casa da mãe dele. E lá eu já tenho medo. Eu tenho medo da altura, né? Esse é o meu defeito. Mas a mesona essa daqui eu não conhecia ainda. Ficou da hora essa mesona. Mas eu apaixonei nesse fusca. Achei ele muito da hora. O Thiago deixou ele muito zica, cara. Sério. Muito massa. É isso aí. É isso aí, galera. Agora eu vou ver como é que eu vou fazer pra descer. Se eu vou descer na caçamba. Ou se eu vou pegar uma carona nesse fusca aqui, ó. Muito massa. Ou se eu vou descer na garupa do Jonathan. De mini moto. Da última vez que ele desceu comigo na garupa também não deu muito certo. Porque eu quase sentei no pneu. Descer é fácil. Mas na garupa não é muito bom. Ou se eu roubo a mini moto e desço de mini moto. Mas fácil de ficar vindo. Agora a gente vai arrumar as coisas aqui. Vai tomar um cafezão. A bonita já tá com medo, né? Já tem um pão a menos na conta. Já tem um pão a menos na conta. E é isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Ai, ai, ai. Agora eu não vou descer na caçamba. Não vou porque eu me ferrei toda pra subir. É muito perigoso. De noite, né? Esse motorista aqui, eu não sei, não bota muita fé. Ah, tu não bota muita fé, Geraldo? Não. Ai, meu Deus. Então vamos descer reto aqui pra nós gravar aqui. Não, tá doido? É, tá amarrado. Biruta? Adeus para a caverna. Hoje chega de caverna, meu povo. Agora nós vamos descer a ribanceira. Que não é pequena. Tá lasqueira. Olha só. Se eu cair daqui, ó. Ai, meu Deus. Eu não vou na caçamba, mas eu vou na janela. Ai, se capotar, acontece igual. O que aconteceu lá no vídeo do Jonathan com o... Com o... Com o... Com o... Com o chevetinho. Voa, dá aquela morrida e logo volta, gente. É normal. Eu já estou acostumado com essa vida de dar uma morridinha e ressuscita. Mas é que nem gato. Tem sete vidas. Se descontar bem certinho, não tem mais, né? Olha. É capaz de ter meia vida ainda. É capaz de ter meia ainda. Olha lá, galera. Vamos descer a ribanceira. Oxe, Maria. Acho que eu preciso comprar um gimbal. O vídeo vai ficar mais tremido do que... Nossa, caiu minha bolsa agora. É muito buraco. É muito buraco. Ô, não chega muito perto da ribanceira. Como é que tá no olho, mano? Tá louco? Não escapota? Olha, galera. Aqui é onde eles gravam. Não dá pra ver. Tá muito escuro. Tem a rampinha lá que eles ficam passando de bike. Isso daqui é tudo saco de esterco. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Não, picada de mosquito aqui dá pra contar. Bastante. Ai, meu Deus. Uns é mais. Meu Senhor. Ô, Gia, tá certo? Tá de caminhoneta, mas porra... Oi, enxerga o quê? E o quê? Liga o LED. Embaixo aqui, ó. No buraco ali, ó. Ai, caralho. Mete o triso lá embaixo, lá. Olha lá no meio, um botãozinho. Tem um botãozinho em cima. Aê! Agora enxerga, filho. Enxerga até lá embaixo na avenida. Tá enxergando agora, querido? Boa! Até a formiga passando no chão da bavelinha agora. Bom, galera. O vídeo foi esse aí. A gente veio se aventurar um pouquinho na caverna. Encontramos uma intrusa na caverna hoje. Tá bonita ali, ó. Gostou da caverna, baixinha? Gostei. Top. Quer voltar? Vamos voltar à noite pra nós... Pra nós... Pra nós... Vamos voltar pra rampa. Não, vamos voltar à noite pra nós acampar com as aranhas? Ah, tô ali. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Ativa o sininho pra receber as notificações. Se inscreve nesse canal. E me acompanha nas redes sociais pra ficar sabendo de tudo muito antes que aqui no YouTube. Olha lá, o Jonathan já tá trabalhando lá, ó. Esse homem trabalha, gente. É o orgulho da minha vida. Olha lá. Liga o LED. Ah, tá. Senhor, eu vou mostrar pra vocês lá, ó. Ai, meu Deus. Depois eu pego minhas coisas aqui no carro. Olha só como esse meu homem é trabalhador, gente do céu. É o orgulho de você, né, meu amor? Olha. Então trabalha. Trabalhador. Trabalhador demais esse meu homem. E aí, galera. Chegamos aqui. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou pra casa que eu vim com o HB Monster. Eu nem falei pra vocês, mas eu vim pra cá de HB Monster. E é isso aí. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON